Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 168 de X-Plane 11. Quatro sete, não sete poesca, frá e firtual, pra fazer um voo de Florianópolis, com o destino Asaguaruna. Será que é um voo curto, tá? Então bora! Nossa, queria que eu dá, se irá ser na 1.4. F***! F***! Vamos lá. 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 Amém. Cigamos. 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 Bom galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou!